O William Nascimento acabou de descer do palco, cantou duas músicas, a galera ficou alucinada. Conta pra gente como é que é participar desse louvorzão. É sempre emocionante sentir a presença de Deus aqui com esse povo, não tem explicação. E eu fico sem palavras, viu gente, porque quem não veio perdeu. Então você que está em casa, está vendo aqui, a gente está ouvindo e vendo a gente falar aqui como foi, participação, não perca tempo, viu. A próxima louvorzão, venha que você vai ver o que é sentir o poder de Deus aqui no meio dessa galera tão abençoada. Beijo pra vocês.